Irailton Pereira da Silva foi condenado a mais de 37 anos de prisão pelo estupro e assassinato da estudante Gabriela Lopes, de 16 anos, na cidade de Pacajá, sudoeste paraense. A sentença foi lida e proferida ainda no mesmo dia, após mais de seis horas de julgamento. O motivo é inerente a esse tipo, a satisfação da vacília, as circunstâncias são desfavoráveis na medida em que a vítima foi exposta a toda sorte de perversão do acusado, sofrendo constrangimento físico e psicológico, lesões, equimoses, lesão vaginal, além de ter sido arrastada de um cômodo ao outro da casa, conforme atestado no laudo, juntado aos autos. Enquanto a sentença era lida pelo juiz, o acusado acompanhava atentamente e muitas vezes baixou a cabeça. O júri iniciou falando sobre o crime de homicídio e em seguida passou a falar sobre o estupro cometido contra Gabriela. Detalhes de como Ira Newton executou o delito foram explicados pelo magistrado. Segundo o juiz, ele aproveitou que a vítima estava sozinha em casa e já acompanhava a rotina da estudante. Não há dúvida de que esse delito, esse crime, abalou a sociedade, abalou a família, que vai ter que viver para sempre com esse luto, com essa dor, com essa tristeza. E também o crime foi cometido mediante uma gravidade que extrapola qualquer tipo penal do qual ele está sendo acusado. O julgamento aconteceu no fórum do município de Pacajá e foi acompanhado pelo advogado da família. A defesa buscava a desclassificação para o crime de estupro seguido de morte e juntamente com o Ministério Público conseguimos aí a pena de 37 anos, 2 meses e 10 dias. É um caso emblemático em Pacajá. Faz um ano que a jovem Gabriela foi brutalmente estuprada e morta e hoje a justiça se fez. Preso desde o dia 10 de novembro de 2023, Irailton Pereira segue no presídio em Tucuruí, onde participou da audiência de forma online, através de videoconferência, a pedido da defesa dele. Na noite do assassinato, a irmã mais velha havia ido dormir na casa do namorado e o pai estava na área rural, onde trabalhava em uma propriedade. Segundo o depoimento, Irailton morava a menos de 100 metros da residência. O corpo de Gabriela foi encontrado pela irmã no dia seguinte ao crime. A vítima estava com marcas de estrangulamento e vários hematomas com sinais de defesa. Vizinho da vítima, o acusado trabalhava como vendedor de picolé na cidade de Pacajá e frequentava a mesma igreja que a adolescente e a família. Ele procurou a polícia e confessou o crime. No dia do acontecido, ela tinha vindo aqui em casa buscar umas coisas dela, para ir para a escola, e aí estava já esperando, ansiosa, para o aniversário dela. E aí foi o dia que aconteceu tudo. Então, é muito difícil para a gente conseguir falar algo, conseguir falar sobre Gabriela. Gabriela tinha um sonho de ser independente, de ter suas coisas, sua vida, e ela não teve a oportunidade de conseguir levar esse sonho adiante.